Hoje eu vou falar sobre as três variáveis da vida profissional. Sabendo dessas três variáveis, você vai poder tomar melhores decisões na sua vida profissional. E aí, galera, beleza? Primeiramente, pessoal, eu queria dizer que vocês são fera. O canal tá crescendo demais. Já estamos com 1.400 pessoas aqui, inscritas, né? Vamos ver se a gente consegue chegar em 2.000 lá pra junho, né? E eu preciso da ajuda de vocês pra fazer isso, né? Então, vamos compartilhar aqui o material. Vocês sabem que o material que eu tô colocando aqui é de muita qualidade e muito importante pra vocês crescerem profissionalmente, né? Como desenvolvedores. E eu sei disso também. Então, é por isso que eu tô aqui, né? E vou publicar dois vídeos semanais até o dia 2 de outubro de 2020, como eu já falei pra vocês. Então, fiquem com a gente e tragam mais pessoas aqui pro nosso canal, pra gente chegar em 2.000 até junho. Então, o assunto de hoje, pessoal, eu ia falar um pouquinho com vocês sobre as três variáveis da vida profissional. Esse é um tema que eu vi o doutor Italo Marsili, que é um psiquiatra e influencer, né? Ele tem mais de um milhão de seguidores lá no Instagram. Tem gente que não gosta muito dele porque ele é um pouco agressivo, fala um pouco de palavrão. Mas isso não é muito importante. Você não precisa gostar do sujeito, né? Mas isso que ele fala é muito importante pra todos nós. Então, vale a pena mesmo prestar atenção, pessoal, nessas três variáveis da vida profissional. Antes de falar, então, das três variáveis, é o seguinte. Em alguns momentos aqui no canal, eu falo algumas coisas, pessoal, que podem te deixar um pouco desconfortável, né? O que que acontece? A verdade, às vezes, dói um pouco. É dura, né? Então, sei lá, quando o Neil foi escolher lá saber o que era a Matrix, né? Que ele tava dentro da Matrix e foi tirado da Matrix, foi muito desconfortável pra ele, né? Então, vocês lembram lá que até o sujeito chegou a desmaiar lá quando ele descobriu a realidade. Então, às vezes, a verdade é uma coisa difícil de engolir. Mas vale a pena você viver na verdade. É isso que vai fazer você crescer, não viver numa ilusão, numa mentira. Então, alguns assuntos que a gente trata aqui são um pouco desconfortáveis, mas, olha, a intenção é realmente fazer com que você seja um melhor desenvolvedor, uma melhor pessoa. Então, esse assunto das três variáveis, ele é um pouco desconfortável, mas vale a pena ficar aqui comigo. Presta atenção. Então, a primeira variável da vida profissional, pessoal, e da vida em geral, a gente pode dizer, né? São as circunstâncias. Então, as circunstâncias são coisas que estão na nossa vida e que a gente não controla, tá? Então, por exemplo, a maioria de nós aqui nasceu no Brasil, é brasileiro. Isso não é uma coisa que a gente pode mudar. Então, a gente tem que trabalhar com essa circunstância. Ela é uma circunstância dada. Não adianta você querer negar essa circunstância. Você é brasileiro. Você nasceu no Brasil. Outra circunstância é a família que você nasceu. E a classe social, se a sua família é rica, se a sua família é pobre, essas são circunstâncias que são dadas, tá? Então, essa é a primeira variável da vida profissional. É importante que a gente viva instalado na nossa realidade, nas nossas circunstâncias. Existe uma doença muito comum hoje em dia, que é a doença do quem me dera, que é quando o sujeito não aceita a própria realidade, não se instala na própria realidade. Então, quem me dera eu fosse rico, quem me dera eu tivesse tais talentos, quem me dera eu nascesse nos Estados Unidos. Então, essa doença é muito complicada, porque ela trava a pessoa. É quando a pessoa não aceita a própria realidade, que é essa variável tão importante na nossa vida e na vida profissional. Não adianta você viver numa mentira. Quem me dera eu fosse isso, quem me dera eu fosse aquilo. Você tem que mapear as suas circunstâncias e aceitá-las. É óbvio que existem circunstâncias que são muito ruins e que você deve procurar mudá-las. Mas antes de mudar essas circunstâncias, você tem que reconhecer que elas são dadas e estão aí, para depois poder mudar essa situação. Então, outros exemplos de coisas relacionadas com as circunstâncias, o local que a gente nasceu, as nossas aptidões, tudo isso faz parte das nossas circunstâncias, que é uma variável que a gente tem que levar em conta quando tomar decisões profissionais. Então, por exemplo, se o sujeito tem família ou não tem família, então se for tomar uma decisão de aceitar um emprego. Ah, esse emprego é lá na Conchinchina, né? Então, será que eu posso aceitar esse emprego? Se eu tenho uma família, se eu tenho uma esposa que trabalha fora, se eu tenho um marido que trabalha em outro lugar, tudo isso tem que ser levado em conta quando eu tomo decisões profissionais. Não posso negar essas circunstâncias. Então, eu vou dar um exemplo aqui, né? Pessoal. Poucos de vocês sabem, mas a minha esposa também é professora aqui na Unifesp. Ela também dá aulas aqui na Unifesp. E nós temos um, dois, três, quatro filhos. Então, muitas vezes eu tenho essa tentação de querer negar essas circunstâncias ou usar essas circunstâncias como desculpa para não fazer determinadas coisas ou como desculpa da minha improdutividade, né? Então, por exemplo, sei lá, eu estou publicando pouco aí por ano. Aí posso falar assim, ah, não, mas é porque eu tenho uma família grande. Então, isso me impede. Não é verdade, né, pessoal? Se a gente coloca a cabeça para fazer as coisas, a gente consegue. Por exemplo, eu poderia dizer, eu não tenho tempo para ter um canal no YouTube, né? Eu tenho quatro filhos para criar, né? Eu tenho minha pesquisa, eu tenho minhas aulas. Então, eu não vou fazer isso. Mas, poxa vida, será que não dá mesmo? Então, você, quando vai tomar uma decisão, você leva em conta essas circunstâncias e também não usa essas circunstâncias como desculpa para não fazer as coisas. A gente tem que viver instalado na realidade. Existe um filósofo espanhol que diz o seguinte, eu sou eu e minhas circunstâncias. Se eu nego as minhas circunstâncias, eu nego a mim mesmo. Se eu salvo as minhas circunstâncias, eu salvo a mim mesmo. Então, quando a pessoa nega a própria realidade, a própria circunstância, ela está negando a si mesmo. E isso é muito ruim. Trava a pessoa. Ela não consegue crescer se ela não aceita a realidade dela. As coisas que definem o contorno da vida dela. Então, é muito importante, pessoal, essa variável das circunstâncias. Antes de tomar uma decisão profissional, você tem que levar em conta todas as suas circunstâncias. Isso vai te ajudar muito a tomar boas decisões para a sua vida. A segunda variável da vida profissional é o talento, ou aptidão. Que é as coisas que você tem naturalmente facilidade para fazer. O talento é muito fácil de ver, por exemplo, numa área como a música. Tem gente que é naturalmente afinado e tem ritmo naturalmente. Não sei se vocês já perceberam isso. Tem gente que vai cantar e realmente é desafinado por natureza. E tem gente que tem uma voz maravilhosa, mesmo sem ter treinado muito. Parece que realmente a pessoa nasceu com aquela capacidade. As pessoas têm diferentes talentos para diferentes áreas. Isso não tem problema nenhum. Hoje em dia parece um pouco politicamente incorreto falar sobre talento. Mas é uma realidade que a gente não pode negar. Então, às vezes, tem gente que é muito boa em matemática, tem gente que não é. E também na área de programação, a minha experiência de 10 anos ensinando lógica de programação me mostrou isso. Tem gente que tem talento nato para programação e tem gente que não tem. A falta de talento para alguma coisa não quer dizer que você não possa fazer aquilo. Mas é uma variável que você tem que levar em conta. Talvez você não seja muito talentoso para programação, mas você tem algum talento. E com esforço você vai conseguir programar bem. A mesma coisa com a música. Então, às vezes, uma pessoa não tem talento para música, mas tem algum talento. E com esforço, que é o mais importante. Então, o mais importante é o esforço, a constância e a dedicação da pessoa. Ela vai ser boa. Talvez não seja um cantor profissional, talvez um programador não chegue a ser sênior ou etc. Mas ele pode ser um muito bom programador. E o talento é uma coisa que deve ser levada em conta na hora de tomar uma decisão profissional. Se você não tiver talento nenhum para uma coisa, vai ser muito difícil você exercer aquela profissão. Então, vale a pena você pensar em quais aptidões você tem para quais áreas da atividade humana. A terceira variável da vida profissional é a vocação. Vocação vem da palavra latina vocare, que quer dizer chamar. Então, vocação é o chamado, é o que você se sente chamado a fazer. E a vocação é uma coisa muito importante. Talvez ela seja um pouco supervalorizada hoje em dia. Que a pessoa só pensa naquilo que ela se sente chamado a fazer. Talvez você não vai fazer uma coisa totalmente dentro da sua vocação. Mas que esteja mais relacionada com as outras duas variáveis que eu falei. Que é a aptidão e as circunstâncias. Não tem tanto problema assim. Você pode ser feliz, às vezes, fazendo isso. E ao mesmo tempo, às vezes, você pode começar fazendo uma coisa e mudar um pouco a sua atividade para chegar mais perto da sua vocação. Que é aquilo que você se sente chamado a fazer. O bom mesmo é quando essas três coisas estão bem alinhadas. A sua circunstância, o seu talento e a sua vocação. É a situação ideal. Mas nem sempre é a real. Então, vale a pena a gente pensar nisso. Então, vamos dar um outro exemplo aqui, pensando nessas três variáveis. Imagina que você é filho de um grande advogado, que tem um escritório com muitos clientes. Isso é uma coisa que você tem que levar em conta na hora de decidir a sua profissão. Hoje em dia parece que vai forçar a liberdade da pessoa. Mas não é verdade? Que se você tem um pai que é um bom advogado, que tem uma boa carteira de clientes, e você tem um pouco de talento para isso, e também se sente chamado a ser advogado, não vale a pena o sujeito fazer direito para ser advogado, para herdar esse escritório do pai? Então, é uma coisa que deve ser levada em conta e não tem problema nenhum. Pode ser que a pessoa não tenha talento nenhum para o direito e também não se sinta chamado a isso. Tudo bem, aí as duas outras variáveis vão estar pesando mais para não decidir ser advogado. Não tem problema nenhum. Mas vale a pena levar em conta essa circunstância, que é tão favorável para a pessoa se ela for seguir essa área. Então é isso, pessoal. Esse vídeo é um chamado para a gente viver na nossa realidade, para aceitar as nossas circunstâncias, para descobrir quais são os nossos talentos e também a nossa vocação, que é aquilo que a gente se sente chamado a fazer. Então a vida profissional é uma articulação entre essas três coisas. Então não deixe de levar em conta essas três variáveis antes de tomar uma decisão profissional, uma decisão na sua vida, que são as circunstâncias, as suas aptidões e a sua vocação. Então era isso, pessoal. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.